Aqui quem fala é o governador Jorginho Mello. Eu quero fazer uma constatação. O contorno viário de Florianópolis, da Grande Florianópolis, está atrasado há 12 anos. Uma obra esperada para aliviar parte do sufoco que as pessoas passam para entrar e sair na nossa Grande Florianópolis. E agora está sendo entregue. Isso não precisa de inauguração. Eu gostaria muito que o governo federal viesse aqui inaugurar obras federais. Essa lenga-lenga da 470 e tantas outras obras federais. Isso sim precisa ter aporte de recursos do governo federal. Agora, inaugurar uma obra que o governo não colocou um centavo, para mim não tem sentido. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Entenda Adriana Zanotto Obrigado.